O que é isso? Não O que é isso? Vamos Está rescuído Está rescuído Rapaziada Vamos GG Rescuído Está rescuído Homem Caralho Bom jogo Bom jogo Bom jogo Bom jogo Vamos 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 Que Olha só, qualquer pizza, vamos killin' You know what I said? Is that the target, my amor? Prrrrrrrrrr Chego a la disco vestido de Jordan Deloibi, se me pega com un rico splash Com vinto de naio É, encontra milhões de artigos aos melhores preços E dê o que quiseres, tem comissões Wallopop, só sonhos a ganhar Oh, yeah! He's going to be proud at that moment Bye Bye. Ok, 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 siga, 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 siga. Capceia e ele mete lá a mão. Tipo, o que é que ele estava a achar que ia fazer? Que não iam ver a mão, que ia se safar, não percebi, mano. Isso para mim foi o mais ridículo de todos, ver esse lance. Pá, Udo, pronto, o ponto é que ele meteu lá e disse, ok, eu dou de barata, acontece, né, obviamente não devia acontecer no Champions League, muito menos equipa profissional, mas pronto, olha, calcou mal não sei o quê, agora o da expulsão, mano. Kylian Mbappé? Tanto... Aprendi a jogar de um ano para o outro. ZK. ZK é pesado, ZK é pesado. E talvez tipo o CR7 e o Neymar? Por aí, malta boas e o Luiz rei muito bem. Bem, abrimos mais dois pegs, para terminar, ok. Esta lá que é mais curtinha, depois à noite faço mais um bocadinho, ok rapaziada? Estou de certeza. E aí E aí E aí Quando eu gastei eu não gastei, eu gastei 0G, a minha equipa é que me deu 3 000". Não era mais fácil fazer um mod só para malta verificar e ir jogar nos contra os outros, assim era melhor para quem joga casalmente, já contra um pro. E ir para um pro que joga contra um casal. Não, imagina, eu acho que até pode haver modos diferentes, mas acho que era fazível no mesmo modo, era fazível no mesmo modo literalmente. Simplesmente, quando estás 10-0... Melhor FIFA de sempre, 2019, onde realmente o gajo que era melhor ganhava 90% das vezes, FIFA 19. Que igualmente era FIFA menos realista, mas para mim que é o melhor. Para mim quanto mais irrealista for no jogo, melhor. Se não um gajo não se faz posse de volta, irá atrás e pronto.